Foram concluídas as investigações do homicídio que vitimou um rapaz de 25 anos que foi morto por engano na zona rural de Goiães. O crime ocorreu em fevereiro e o suspeito da ação criminosa, ele está preso. Eu vou chamar o Miguel Brás que vai repercutir morte por engano e você vai repercutir isso aqui pra gente. Boa tarde, Miguel. Ei, Nico, boa tarde pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Olha só, inclusive este caso foi noticiado aqui na TV Leste. O crime ocorreu mais precisamente no dia 6 de fevereiro no distrito de Correntinho, em Goiães. A vítima foi Douglas Pinheiro de Oliveira, de 25 anos. Na ocasião, um boletim de ocorrência feito pela polícia militar revelou que a vítima capinava um lote com o irmão dele no distrito. Então, chegou um carro com três ocupantes. Na época, um adolescente de 17 anos desceu, chamou pelo irmão da vítima e disse que algumas pessoas queriam conversar com ele. Porém, o homem falou, ah, mas se eles quiserem falar comigo que eles descem ou voltam depois. Então, o adolescente transmitiu o recado e os homens desceram. Mas, neste momento, Douglas, que é a vítima, subia para tomar água. Então, acabou sendo executado por vários disparos de arma de fogo. Ele foi morto por engano, porque o alvo dos homens seria o irmão de Douglas. Porém, este caso teve desdobramento, viu? Um homem de 32 anos foi preso pela polícia civil, apontado como responsável pela morte de Douglas. As investigações ainda revelaram, Nico, que o homem é suspeito de integrar a uma organização criminosa voltada para a disputa de tráfico de drogas na cidade de Goiães e na região. A polícia civil ainda conduz outras investigações que já prenderam dois homens suspeitos investigados por participação em outros homicídios, tentado e consumado na cidade de Goiães. Portanto, os trabalhos ainda continuam com o objetivo de identificar outros integrantes desta organização que age lá na cidade de Goiães. Só relembrando que Douglas Pinheiro de Oliveira, de 25 anos, foi morto no dia 6 de fevereiro no distrito de Correntinho, em Goiães. Nico. Obrigado aí, Miguel, por sua informação repercutindo aí essa conclusão de inquérito da nossa querida cidade de Goiães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.